Ele, quando recebemos o nome divino, o corpo e sangue dele oferece, o Espírito usou a nosso corpo, para sermos um socorro e seu amor. Amém. Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus. Amém. Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus.